Pessoal, se vocês querem passar a imagem da câmera Sport 4K Ultra HD para o computador, é simples, tá? Vamos lá, vocês vão precisar do cabo, tá? Do seu cabo da sua câmera, vocês vão conectar aqui, ó, pronto. Na hora que conecta, ela já liga, tá? E essa outra parte você tem que conectar em qualquer entrada USB do seu computador. Aí, aqui próprio na câmera, ela vai abrir a opção de você usar ela como webcam, que é aqui embaixo, que é como câmeras, ou armazenamento de imagem. Eu sei que não tá focando não, mas é armazenagem. Vamos clicar no primeiro de cima, tá? Clicou aqui no primeiro de cima, ó, tá em estado de armazenagem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, já abriu, tá vendo? Abri sozinho. Aqui é onde tá a câmera, desse aí. Você vai clicar duas vezes, vai clicar de novo. Aqui são as imagens e vídeos que estão no cartão da câmera que a gente filmou. Então, gente, ó, vou pegar esse vídeo aqui, você pode pegar qualquer um. Ou vocês podem pegar todos, ó, todos que vocês querem, ou você pode pegar um só que você quer. Eu vou pegar uma foto e um vídeo, que vai ser esses dois aqui. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar. E agora, vamos ver onde você quer salvar. Você pode salvar em quê? Em fotos, imagens, ó. Vamos clicar aqui em imagens. A gente pode criar uma pasta, tá? A gente cria aqui, ó, clica com o botão direito. Vamos fazer aqui, ó, clicou em novo, tá vendo? Vamos vir aqui em pasta. Aqui em pasta, tá aparecendo aqui, ó, nova pasta. Então, a gente pode colocar um nome, né, na nossa pasta, ó. Vou apagar e vou colocar esporte, câmera esporte. Você coloca o que você quiser, tá? Eu vou botar câmera esporte. Pronto. Tá até errado aqui, ó. Tá, tá ótimo. Aí eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, com o botão novidar de direito. E vou clicar em colar. Nisso que eu colei, ó, já tá indo as imagens e os vídeos pra câmera, pra pastinha, tá? Que aí, no caso, você tá salvando as imagens que você fez na câmera no seu computador. Terminou de transferir, tá? Agora a gente vai clicar aqui, ó. Tá vendo que criou uma pastinha, ó? Tá escrito câmeras. Câmera esporte. Vamos clicar aqui. E aqui nessa pastinha tá o nosso vídeo. Nosso vídeo. E, ó, o vídeo que eu peguei da água. Tá vendo que eu fiz na água, com a câmera na água. Acho que então eu peguei o vídeo até errado, que nem era esse vídeo. E aqui eu peguei uma foto qualquer. Que bem, tá bem horrível, por sinal. Mas eu peguei errado, né? Não era essa que eu queria, não. Mas tudo bem. Aí, toda vez que você quiser ver onde tá a sua câmera, vamos supor, você abriu o computador. Ah, eu quero ver as fotos que eu salvei no computador. Você pode clicar aqui nessa pastinha aqui, ó. Aí você vai vir aqui em imagens, que foi onde a gente salvou. E aqui a gente vai ver câmera esporte, tá vendo? Ó, salvou aqui, ó, que a gente acabou de escrever. Então tá aqui, ó. A filmagem que a gente colocou aqui. Eu coloquei a imagem errada, né? Mas tudo bem. Ó. A imagem da câmera na água. E tá tudo certo. Aí vamos supor que você quer apagar. Não é essa imagem que você queria. Você vai clicar com o botão direito. E vai clicar aqui, ó. Em excluir. Pronto. Excluiu. Ah, quero excluir esse aqui também. Clicou com o botão direito. Vai procurar excluir. E excluiu. Acabou. Não tem mais nada aqui. Mas a pastinha ainda assim vai continuar, tá? Ó. Mesmo que você excluiu, a pastinha vai estar aí. Aqui, ó. Câmera esporte. Tá? Agora se você quiser excluir essa pastinha também, da câmera esporte. Você vai clicar com o botão esquerdo, direito. E eu vim aqui excluir. Pronto. Ela ia sumir daqui. Acabou. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Deixe nos comentários. Se vocês também conseguiram passar as imagens pro seu computador, tá? Conseguindo ou não, escreve aí pra eu poder saber que assim eu sei se deu certo ou não pra vocês. Deixe um joinha pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!